Desacelerar o jogo, é tirar essa velocidade, pra quê? Pra irritar a torcida do Vasco. Do campeonato tem sofrido muitos gols, Payet bateu aqui na primeira trave, facilitando o corte da zaga. No avanço de Lucas Piton, saiu uma tabela com o Payet, devolução é cumprida, é longa. Galera Vascaína, o torcedor coxa branca que nos acompanha. Payet, ele gira, tenta abrir caminho, empurra essa bola pra Piton, vem cruzamento de primeira. Se eu não estou enganado, se eu não estou enganado, Paulo Mendes, me deixou numa roubada aqui, mas acho que foi 2x1. Payet, primeiros minutos, Dimitri Payet, segue bastante acionado no começo de partida. 2x0, lá vem cobrança desse canteio sempre, Payet, bola afastada pela zaga. O Robson com o Prachetes, Payet, devolução de três dedos, uma trivelinha pro Piton, dramática. É no chão, porra! O Thiago tá desesperado. Lucas Piton, Dimitri Payet, dobrou a marcação, Payet vai pro chão, pediu a falta, arbitragem não deu. Quase 23 minutos, partiu o Payet na direção do gol. A defesa alivia. Aí o Piton, na combinação dele com o Payet, deixadinha curta. Qualidade técnica, mas o Payet a gente nota, ainda não tá voando fisicamente. Ele ligou do outro lado pro Payet, dominou na área, vai sair o gol, salva a defesa! Payet, partiu pra cobrança, bola em curva, Islimani tira, o rebote, Piton de primeira! O Jada, é o que me chama atenção, o Lino falou da ansiedade, que o Vasco não tá... Segue perseguindo aqui o Reiner, e Reiner, meteu uma caneta bonita demais, ele rolou! Escou o Paulinho, deu uma cavadinha nela, passou pelo Verrete, Rossi escorou, pintou a chance no segundo! O-o-oo-oo-oo! Numa grande jogada, de paciência! Tá passando, jogadores do Vasco vêm ali. O jogador do Curitiba caído, fora de ação, com cãibras. Só agora que o Flávio Rodrigues de Souza apita, pra que ele possa... A metragem deixa a seguir. Lá vem o Vasco com o Prachetes. Prachetes com o Payet. De Payet a bola não chega. Alô menino Gui, seu ídolo está em campo, vem aí Gabriel Peck, a alegria do Gui que deve estar numa felicidade.